O sétimo encontro de catadores de materiais recicláveis foi realizado na sexta-feira na sede do Centro de Convivência São José. 61 pessoas estiveram presentes no evento. O grupo acompanhou palestras sobre a importância da reciclagem e os cuidados necessários com os animais utilizados na tração de veículos, além das normas que garantem a segurança durante o serviço de coleta nas vias da cidade. Maria Serenita preside a Associação dos Recicladores no município. Ela acredita que nos últimos anos a população tem respeitado os trabalhadores, ao contrário do que acontecia há tempos atrás. No começo nós tivemos muita dificuldade. Quando começou, mas já é sete anos que a gente está lá, eu estou desde o primeiro dia que começou até hoje e quero continuar há muito mais tempo. E no começo a gente tinha muito problema. Hoje em dia não, a gente é muito bem reconhecido pelo pessoal, a gente é muito bem tratado. Hoje em dia, pela popularidade, a gente é muito bem recebido. Isso aí a gente não tem queixa, a gente é muito bem recebido por eles. Serenita, e o valor que vocês recebem por esse material? É um valor suficiente para manter a família, para sustentar a casa, sustentar os filhos? Não, não é um valor. Essa parte é um valor muito baixo. A gente, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, a gente tinha que ter muito mais reconhecimento. Só que isso aí ainda a gente não tem. A gente só tem o ganho mesmo que a gente trabalha. O nosso ganho é só do material de ciclagem. A gente não tem outro ganho. Só que daí é muito pouco. Não é o suficiente para a gente, né? Mas a gente se vira como a gente pode, né? Não tem outro meio. Uma das palestras abordou a questão dos crimes ambientais contra a flora e a fauna. Os cuidados com animais domésticos, em especial os cavalos, foi um dos pontos abordados pelo Policiamento Ambiental de Caxias do Sul. A palestra foi direcionada justamente para a atividade do dia a dia deles. A forma de manuseio com o material, os tratos com os animais, os cuidados com os seus animais, que são essenciais para o dia a dia no seu trabalho. O cavalo, principalmente, que eles utilizam tem que ter toda uma gama de cuidados, né? Com a alimentação, a encília, o peso que eles podem carregar nas carroças, que não seja muito abusivo, que não vá maltratar esse animal. Ele tem que ter todas as condições para prestar o auxílio, o trabalho do dia a dia. E esses profissionais são importantes para a sociedade, porque eles recolhem, eles fazem o trabalho que muitos de nós não fazemos, que é cuidar do ambiente. Exatamente. Eles são essenciais, diria, nos dias de hoje. Como a nossa sociedade capitalista gera bastante produto reciclável, bastante resíduo, eles fazem a sua parte recolhendo o que a sociedade descarta. É um material que pode ser reaproveitado em quase toda a sua essência, como lata, papel, vidro, ferro. E todo esse produto, ele pode ser novamente reutilizado. Com essa destinação para as recicladoras, com o seu selecionamento, ele volta para a indústria e pode ter novo uso na sociedade. E assim, colaborando para um alívio até no planeta, né? Colaborando para que o nosso ecossistema se torne cada vez mais sustentável. Que hoje o consumo, ele é grande e o planeta está tendo dificuldades para se manter. Então é extremamente importante, sim, a coleta desse material por essas pessoas. São essenciais para a nossa comunidade. Há alguns dias, uma denúncia de maus tratos chegou à Secretaria da Assistência Social. De acordo com as informações passadas, o cavalo era deixado neste terreno na área central por várias horas sem comida e água. Pessoas que passam pelo local diariamente denunciaram o descaso dos proprietários. O veterinário da prefeitura consultou o animal e diagnosticou problemas gerais de saúde. Mesmo sabendo destas condições, os catadores encilharam e colocaram carga no cavalo. O casal faz parte da associação. Segundo a presidente, é feito um trabalho específico com os associados. Os que trabalham na reciclagem, esses eu tenho conhecimento dos cavalos, não sendo muito bem tratados, muito bem cuidados. Esse aí a gente tem cuidado, só que tem as outras pessoas que trabalham que não são da reciclagem. Eu não tenho como controlar sobre os recicladores e os outros. Só sobre os que trabalham com nós, esses ali a gente sabe que estão sendo bem tratados. Os que fazem parte da associação têm obrigação e são controlados por vocês então? Por nós, lá tem até a Rosa Maria que nos ajuda, nos acompanha nesse trabalho lá. É acompanhado por a gente e eles são muito bem cuidados, muito bem tratados. Uma lei municipal aborda os cuidados que devem ser seguidos pelos proprietários dos animais e as penalidades a que estão sujeitos em caso de maus-tratos, como obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças. O artigo 12 coloca como infração qualquer dispositivo da lei, o que acarretará ao infrator o confisco temporário do animal.